Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui e no vídeo de hoje vamos mostrar 5 caminhões que foram equipados com impressionantes motores V12. É, não dá nem para acreditar em alguns caminhões desse vídeo, viu? Então fica com a gente até o final que você vai ficar surpreso. É, eu fiquei surpreso, mas antes gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. Demorou? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Uma coisa que sempre atrai os apaixonados por caminhões, é claro, são os motores, pois eles são de certa forma o coração desses veículos. E quanto mais potência e força, cada vez ficamos mais atraídos por eles. Existem muitos modelos de motores que são muito chamativos, clássicos como o Scania LK141, até os mais potentes em atividade aqui no Brasil, o Scania 770, por exemplo. Mas existem, claro, outros tipos de motores, ainda mais chamativos, mas que por diversos fatores acabam sendo também mais raros. E é exatamente isso que vamos estar cobrindo no vídeo de hoje, os motores V12, que foram equipados em alguns caminhões. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, vamos repassar rapidamente o que é um motor V12. Senta que lá vem a história. Que nada mais é um tipo de motor de combustão interna que possui 12 cilindros dispostos em duas fileiras em formato de V. Essa configuração oferece suavidade de operação e potência substancial. A disposição em V torna esses motores mais compactos, facilitando sua instalação em uma variedade de veículos. Desde automóveis até algumas aplicações marítimas e de aviação. Esses motores são mais encontrados em carros de luxo e esportivos, por conta de oferecerem uma alta potência, porém também uma manutenção muito cara. Mas no vídeo de hoje vamos mostrar 5 caminhões que foram equipados com eles, os motores V12. Número 5, Kenworth C510. E vamos abrir o nosso vídeo com o modelo mais famoso a ser equipado com ele. A história é a seguinte. Esse caminhão, que originalmente é equipado com motor Cummins 600 LTA de 19 litros e 600 cavalos de potência, com caixa de transmissão Ethan Fuller, RTLO 22918B de 18 velocidades, foi modificado por uma empresa australiana, que o comprou especialmente com chassi 10x6, com 5 eixos, podendo transportar cargas com até 200 toneladas de PBT. Mas após cerca de 10 anos de trabalho, eles decidiram colocar um motor Caterpillar C273412, um V12 de 27 litros de cilindrada, que entrega mil cavalos de potência com impressionantes 4.798 Nm de torque. Trata-se de um motor com excelente robustez e durabilidade, valendo lembrar que o caminhão conta com gigantescas grades que permitem a refrigeração do sistema. Além dessas novidades, o interior da cabine foi personalizado, passando a contar com mais conforto para o motorista, com forno, TV, chuveiro e até sanitário. A cama é posicionada na lateral da cabine e pode ser convertida rapidamente em uma mesa. O caminhão será usado pela empresa Slingshot Howlage, no transporte de equipamentos pesados de mineração, com caminhões fora de estrada, escavadeiras e outros. Se você quiser saber mais sobre esse caminhão, nós fizemos um vídeo especialmente sobre ele, e vale demais conferir, viu? Tá bem legal! Para assistir, é só clicar no card que vai aparecer aí na parte de cima da sua tela. Número 4. Chevrolet V12 E em quarto lugar de nossa lista, vamos falar sobre um projeto brasileiro que pegou um caminhão antigo da Chevrolet, que já estava parado há décadas, prestes a entrar no ferro velho, mas que por algumas modificações acabou se tornando literalmente um projeto de cinema. O caminhão acabou sendo equipado com motor V12 de 4 turbos, com a capacidade de gerar mil cavalos de potência. Um absurdo, né? Entre as outras modificações do caminhão, também podemos destacar os freios e suspensão a ar, e duas enormes saídas de escapamento voltadas para cima, de onde sai bastante fumaça ao acelerar fundo. As rodas são de alumínio, com parafusos que mais se parecem com balas de prata pontudas. Número 3. GMC 702 Twin 6 Em terceiro lugar de nossa lista, vamos falar de algo um pouco diferente, pois ao invés de falar sobre um caminhão em específico, vamos falar sobre um motor antigo da GMC, que equipou os caminhões médios da marca entre os anos 1960 e 1965. O motor foi a junção de dois motores GMC 702, que eram V6. Esse motor era movido a gasolina e tinha 11,5 litros. Sua potência era de 275 cavalos a 2.400 rpm e torque de 87 kgfm a 1.600 rpm. Esse motor equipava os caminhões que trabalhavam fora de estrada, em serviços pesados, como madeireira. No final das contas, embora esse fosse um projeto muito além do seu tempo, o preço da manutenção acabou tornando inviável para boa parte dos consumidores, e ele foi descontinuado após apenas cinco anos. Embora esse até hoje seja lembrado em terras americanas, nenhum caminhão brasileiro chegou a ser equipado com ele. Mas já imaginou um caminhão brasileiro na década de 60 com um motor dessa potência? Seria incrível, né? Conta pra gente aí o que você acha disso. Número 2 Peterbilt 379 E sim, você não leu errado, o clássico Peterbilt 379 recentemente também recebeu uma modificação que trouxe para ele um motor V12. Essa modificação foi feita pela empresa americana STX Southern Tier Express, que colocou um Caterpillar V12 de 27 litros com a capacidade de gerar impressionantes mil cavalos e torque de 390 mkgf. Conforme dados fornecidos pela empresa, essas alterações foram essenciais para assegurar a longevidade do veículo de carga. Afinal, inicialmente, o propulsor Caterpillar V12 era destinado a aplicações estacionárias, como na geração de energia elétrica, por exemplo. Independentemente disso, o projeto revelou-se um êxito. Desde a adaptação realizada nos primeiros anos do novo milênio, o caminhão Peterbilt percorreu 180 mil milhas, a aproximadamente 290 mil quilômetros, segundo informações da transportadora. O veículo é empregado no transporte de cargas excepcionalmente pesadas, utilizando implementos com 13 eixos. Igualmente, o caminhão é dedicado ao transporte de cargas indivisíveis, como o PAS para a geração de energia eólica, por exemplo. Recentemente, um Peterbilt equipado com o motor V12 conduziu um desses dispositivos de Browseville até Fluvana, no Texas, em um trajeto de aproximadamente 950 quilômetros, de acordo com a transportadora. Contudo, trata-se de um modelo de transporte atípico. Cada lâmina possui 84 metros de comprimento, com quase 25 metros estendendo-se além da linha de eixo. Consequentemente, o motorista deve exercer extrema cautela em curvas e manobras. Adicionalmente, as PAS apresentam dimensões de 5 metros de altura e 4,6 metros de largura. Durante essa operação, o peso bruto total, PBT, do caminhão atingiu 62 toneladas. Segundo a empresa, o desempenho do caminhão com o motor V12 na execução da tarefa foi altamente eficiente. Número 1, Thor 24. E em primeiro lugar da nossa lista, não vamos falar apenas de um caminhão com o motor V12, mas sim um modelo que conta com dois motores V12. Dá pra acreditar nisso? Pois é, isso mesmo. Os motores foram fabricados pela Detroit Diesel, com cilindrada total de 28 litros, que entregam 3.974 cavalos de potência, graças a oito superchargers instalados em cima do motor. Ele ainda tem uma potência extra, é isso mesmo, com um motor a jato Hawker, e também com sistema de nitro. Mesmo equipado com milhares de cavalos de potência, o veículo alcança uma velocidade máxima de 200 km por hora. A cabine pertence ao modelo Peterbilt 359, que passou por um processo de alongamento. A parte frontal foi modificada com a instalação de uma grade frontal idêntica à do modelo Ford 1933, porém em dimensões ampliadas. Adicionalmente, o caminhão apresenta um para-choque personalizado, tanques customizados, quebra-sol personalizado e uma abundância de detalhes cromados. E é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Legal, né? O que vocês acharam? Já conhecia algum desses modelos? Conta pra gente aí nos comentários, o que a gente quer saber. Bom, galera, é isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço para que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. Beleza? Foi isso, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho